Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 14 de 5 de 2019, canalizado pela médium Bruna Barros. Esperança e Alegria Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem para que compreendam que a esperança é uma virtude muito importante, apesar de muitos desvalorizarem-na. A esperança pode ajudar quem se preocupa e se desespera com o futuro. Ela pode acalmar a mente turbulenta dos ansiosos. Não sintam pressa, ansiedade ou preocupação, porque elas prejudicam a vossa saúde, comprometem o vosso desempenho nas vossas tarefas diárias e o vosso sucesso, fazem com que não tenham qualidade de vida, etc. Vivam um dia de cada vez. Aproveitem bem o dia de hoje. Neste dia, tentem-se tornar uma versão melhor de vós próprios, aprender algo novo, ajudar alguém, estar um passo mais perto dos vossos sonhos e objetivos, etc. A vossa essência é luz. Ela brilha naturalmente. Mas, se tentarem forçá-la a brilhar, acabarão por tapá-la com o vosso ego e assim ela não brilhará. Por isso, sejam apenas vocês próprios e hajam de acordo com a vossa essência, para a vossa luz brilhar naturalmente. Aproveitem a vossa encarnação atual da melhor maneira. Não a desperdicem através do suicídio, dos vícios ou do que quer que seja, porque, se a desperdiçarem, mais cedo ou mais tarde se arrependerão de terem feito isso. A vida na matéria é um período de tempo em que estão encarnados para aprenderem aquilo que é necessário, resolverem antigas pendências, se corrigirem, melhorarem e evoluírem. A vida é preciosa. Ela é uma dádiva que Deus vos concedeu. Vocês merecem o melhor, mas, se não se sentirem merecedores, criarão um bloqueio que vos impedirá de receber as bênçãos que o Universo tem para vos dar. Limpem a vossa mente inconsciente, porque nela estão armazenadas memórias negativas. Libertem-se de crenças limitantes e perdoem-se para conseguirem se sentir merecedores e assim receberem as bênçãos destinadas a vós. A alegria é uma emoção positiva que deve ser partilhada e multiplicada. Contagiem os outros com a vossa alegria. Quantos mais sentirem esta emoção, mais energia positiva haverá no mundo. No vosso dia-a-dia, digam bom dia às pessoas, sorriam para elas, abracem-lhes, auxiliem-lhes como puderem, etc., para fazerem a diferença na vida delas e assim lhes alegrarem. Reservem um tempo para vós e nesse tempo façam algo que realmente gostem, como por exemplo, ler, ouvir música, cozinhar, desenhar, andar de bicicleta ou algo do género, para sentirem alegria e prazer. Lembrem-se que se não estiverem alegres, não poderão alegrar aqueles que estão em vosso redor. Na vida existem altos e baixos, quedas, erros e acertos e tudo mais. E isso é normal. É na matéria que vocês passam por diversas experiências, cometem erros e aprendem com eles e assim evoluem. Não queiram ser perfeitos, mas queiram a cada dia ser melhores. Sejam sempre honestos e verdadeiros. Se mentirem, irão se enganar a vós próprios. A verdade vem sempre ao de cima e a mentira tem perna curta. Vocês colhem aquilo que plantam. Se plantarem o bem, irão colher o bem. Mas se plantarem outra coisa, irão colher outra coisa. Riam e sorriam mais porque isso faz bem à saúde. Desfrutem mais da vida e não se preocupem, nem sintam ansiedade. Porque se vocês fizerem a vossa parte, deixarem Deus fazer a sua e confiarem nEle e em vós, tudo correrá da melhor forma possível. Aquilo que realmente importa é o amor, a paz, o perdão e as coisas simples da vida. Sem elas, nenhum bem material tem valor ou importância. Por isso, amem incondicionalmente os vossos irmãos. Amem-se a vós próprios. Peçam perdão e perdoem. Desenvolvam vossa paz interior e desfrutem dos pequenos prazeres da vida e das coisas simples que não podem ser compradas, mas que têm imenso valor. Usem o vosso tempo para fazerem algo útil e benéfico para o mundo, em vez de o desperdiçarem. Levem esperança às pessoas que se encontram desesperançadas. Falem-lhes de Deus e da espiritualidade e partilhem com elas o conhecimento, a sabedoria e as experiências de vida que têm. Existem pessoas de várias nacionalidades, culturas, religiões, etc. Mas todas elas são vossas irmãs. Têm os mesmos direitos que vocês e merecem o melhor, por serem filhas de Deus. Por isso, tratem-nas bem e com respeito. Aceitem-nas, apoiem-nas e auxiliem-nas. Não sejam preconceituosos, racistas ou o que quer que seja. Saibam que para Deus todos são iguais. Quando algo menos bom acontecer na vossa vida, não se desesperem, porque tudo o que acontece tem um propósito maior. Nada é por acaso. Lembrem-se que depois da tempestade vem sempre a bonança. Enquanto estão encarnados, façam a diferença no mundo. Deixem uma pegada positiva na Terra. Tentem tornar o mundo um lugar melhor. Não criem nem alimentem discussões, conflitos e guerras. O mundo precisa de paz e de ajuda. Por isso, hajam, façam a vossa parte. Deem a vossa contribuição. Façam a vossa encarnação atual valer a pena. Vocês não têm só uma vida para a reencarnação, mas devem viver a vossa encarnação atual como se ela fosse a única que tivessem, para não adiarem aquilo que necessita de ser feito, não deixarem coisas por dizer e fazer, amarem e perdoarem mais, aproveitarem a vida ao máximo, etc. Não queiram ser outra pessoa, fazer outro papel e ter outra vida, porque vocês são únicos e especiais. Deus vos ama tal como são. Ninguém pode fazer o vosso papel, já que vocês são a pessoa certa para fazê-lo, e a vossa vida é a certa para vós. Se não fosse, teriam outra. Tenham cuidado com as vossas escolhas e atitudes, pois elas geram consequências para vós. Usem o vosso livre-arbítrio com consciência. Não se esqueçam que aquilo que plantam irão colher mais cedo ou mais tarde. Existem momentos bons e não tão bons, e isso faz parte da vossa evolução espiritual. Se vocês passassem só por momentos bons ou só por momentos menos bons, não aprenderiam tudo aquilo que é necessário, e assim não evoluiriam espiritualmente. Não encarem os momentos não tão bons como castigos, porque na verdade eles são meios de evolução. Muitas vezes vocês procuram respostas, orientações, etc., mas nem estão atentos aos pequenos sinais e até inspirações que surgem, e que são, na verdade, a resposta ou a orientação que necessitam. Estejam mais atentos, porque Deus vos envia as respostas e orientações que necessitam, mas devido a não estarem atentos, acabam por não vê-las. Continuem em frente na vossa jornada, mesmo quando aparecerem obstáculos ou adversidades no vosso caminho, porque vocês são capazes de ultrapassar tudo e lidar com tudo. Deus vos concedeu as ferramentas necessárias e também Ele vos ajuda. O Criador não vos colocaria numa situação com a qual não conseguissem lidar. Vivam com alegria e não com tristeza, pois a vida é uma dádiva. Não permitam a tristeza, a melancolia e o desânimo tomarem conta de vós, porque se permitirem, queiram numa espiral de medo, angústia e desespero e assim tornar-se-ão depressivos. E isso é muito grave. Alegrem-se e animem-se. Vocês não estão sozinhos. Na verdade, estão mais acompanhados do que pensam. Deus está sempre convosco, assim como o vosso anjo da guarda, os vossos mentores espirituais e alguns espíritos amigos e familiares. Eles vos protegem, cuidam e guiam. A humanidade pensa que é a detentora da inteligência e do poder máximos, mas na verdade não é. Deus é que é a inteligência máxima, o todo poderoso. Ninguém está acima dele. E para além disso, existem outras raças espalhadas pelo universo. Umas menos e outras mais evoluídas que a raça humana. Por isso, a humanidade tem que ser menos egoísta e orgulhosa e mais humilde. A humanidade deve reconhecer a existência do Criador, lhe prestar glórias e lhe agradecer por tudo. Sem Deus, a humanidade não seria ninguém, nem teria nada. Deus é que concede tudo. Sem a sua permissão, nada acontece, nem é concedido. Cuidem do vosso corpo físico porque ele é o vosso veículo barra templo. Cuidem do vosso corpo para ele estar saudável e assim vocês conseguirem desempenhar as vossas tarefas e ter qualidade de vida. Cuidem também e principalmente das vossas emoções porque elas é que geram doença ou saúde no vosso corpo. Mesmo que se sintam cansados e abalados, continuem em frente na vossa jornada para realizar o vosso propósito de vida e chegar e até onde devem chegar. Lutem pelos vossos sonhos e objetivos. Sejam determinados, focados, perseverantes e pacientes. Tudo é possível e nada é impossível. Por isso, deem o vosso melhor para alcançarem aquilo que tanto desejam. Recarregue as vossas baterias porque só quando elas estão carregadas é que vocês conseguem transmitir a vossa luz e amor ao mundo. Para recarregarem-nos, descansem, tentem ter um estilo de vida saudável, façam atividades físicas que gostem, meditem, orem, estejam em contato com a natureza e o mar, rodeiem-se de companhias agradáveis e positivas. Tenham um passatempo que vos dê prazer ou algo do género. Tenham cuidado para não cair em ilusões e armadilhas. Não tendem-se a encaixar nos padrões que a sociedade criou nem ser aceitos pela mesma, porque se tentarem, acabarão por se afastar da vossa essência e entrar em caminhos perigosos. Mantenham-se fiéis à vossa essência para serem felizes de verdade. Não se submetam a uma pressão que vos fará sentir frustrados e infelizes e vos adoecerá a nível mental, emocional, espiritual e físico. Libertem-se das máscaras que têm e parem de representar pepês falsos. Tentem encontrar a vossa essência. Acredito que isso será um enorme desafio para muitos de vós. O perdão é essencial. Sem ele não há consciência tranquila, paz, harmonia, felicidade ou algo do género. Por isso, peçam perdão a quem magoaram e prejudicaram. Perdoem-se e perdoem quem vos magoou e prejudicou. O perdão cura a alma. Sejam felizes e ajudem os outros a saí-lo também. A felicidade é um estado de espírito, logo ela não pode ser comprada nem roubada. Cada um constrói a sua pouco a pouco. Saibam que quando ajudam alguém a ser feliz, estão a construir a vossa própria felicidade. Não fiquem tristes quando algo aparentemente triste acontecer. Um dia, tudo fará sentido para vós e vocês compreenderão melhor as coisas. Levem alegria e esperança a todos. Saibam que tudo bem que fizerem, retornará a vós de uma maneira ou de outra, porque vocês colhem aquilo que plantam. Lembrem sempre que quando a chuva passar, o sol brilhará. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon E aí